Dói quando você foca em algo, porque você vai ter que abrir mão de outras coisas. Dói quando você coloca o teu coração numa coisa só, porque vai te corroer o fato de não ser multitarefa. Você vai ter que focar, você vai ter que colocar um objetivo, porque só persegue aquilo que se sabe e só se alcança aquilo que se persegue. E acabou. Quando você coloca o coração em algo, é impossível dar errado. Que loucura, é motivacional? Não, é bíblico. Persegui, alcancei, só voltei pra casa depois que todos os meus inimigos foram destruídos. Lindo, a palavra é um bálsamo pra nossa alma. Persegui. Agora, aqui é o que mais dói, é a fase mais difícil, talvez. Porque é lutar sem ver, é correr sem ter forças. Porque na perseguição não há motivação. Quero ser o que mais dói, pois o que mais dói. Porque no ent